E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo Atrás de grandes conquistas Nós temos que ter gratidão Dizem que véspera da glória É o dia da ingratidão Porque às vezes a gente se esquece de quem faz As coisas para que nós possamos aplaudir Por exemplo, hoje nós tivemos um simpósio Pode ser hoje, mas as tratativas Já são de muito tempo Júnior, que foi nossa anfitriã aqui em Santo André Parabéns pelo belo evento Que você organizou aqui hoje em Santo André Eu que agradeço, Léo A participação de todos que se deslocaram O idealizador do nosso simpósio Que é o José Francisco Pedro Bueno, que vem de todo mundo De Belo Horizonte José Lito, que sempre está junto com a gente Você, sempre muito formidável E assim, a gente tem um objetivo Que é realmente ter a nossa representatividade Estar à frente, entendeu? Defendendo os nossos direitos E todas as demandas do município E hoje eu tenho certeza Que a gente conseguiu concretizar isso Perfeito Parabéns pela fala Sempre assertiva E pela acolhida Foi realmente sensacional De perceber O cuidado Do distanciamento Da oportunidade para todos Que puderam falar Parabéns mesmo Obrigado Vou passar para o José Meu irmão Dizem que quando o Gandhi começou a marchar Na luta do sal contra os altos impostos Ele estava sozinho E aí muitos foram se juntando a ele Parabéns por ser esse sonhador, viu José? Comecei pela Júnior Que é anfitriã Mas a idealização do simpósio Que é a sua É quando travou tudo A gente começou a fazer lá no canal Os do Marinho E até hoje Como que você vê O último simpósio Antes das convenções Antes de eleição Como que você vê Chegando até agora Aqui nesse instante? Liel, o simpósio É uma ferramenta De mobilização De engajamento Dos nossos guardas municipais E é uma ideia De todos nós É um sonho De todos nós É o sonho Da nação azul marinho De ter a sua representação De ter o seu fortalecimento Por meio da política E nós temos a convicção Nós estamos aqui juntos Porque nós corroboramos Com o mesmo pensamento Que no ano de 2020 É o grande ano Das guardas civis municipais E o grande passo Que nós vamos dar No sentido de fortalecimento Institucional Na valorização profissional Passa pela política E o simpósio É o mecanismo Que mobiliza Que agrega lideranças Até de Belo Horizonte Que vem nos apoiar Muitos guardas municipais E o quinto Foi um grande sucesso Agradeço a Júnior José Lito A você O canal Azul Marinho E acima de tudo Cada guarda municipal Que se engajou E acreditou nesse projeto Parabéns Fala bem demais Se deixar de ficar ouvindo Ele aqui o dia todo Mas falar pro José Lito Também Que um sonho Como você disse Se torrar os seixas Um sonho que se sonha só É só um sonho Mas um sonho que se sonha junto É realidade Já diria o bom baiano José Lito Parabéns pela idealização Junto com o Zé A sua chune Com todos nós Que estamos engrossando Mas você já tem a experiência De ter ocupado A Virense em São Paulo Que é como se fosse um país A exemplo de Belo Horizonte Também Então parabéns Pela sua luta E pelo engajamento Por fazer esse evento Eu que agradeço Agradeço a você A todos os guardas Que compareceram E a mensagem que eu faço É que essa luta é de todos Que a gente se organize Para que possamos Ter nossos representantes E esse simpósio Graças a Júlia Aqui pela organização Mostrou isso Que realmente as guardas Estão acordando Para participar desse contexto Aquele gigante adormecido Agora está acordando Para participar da política Isso é muito importante Eu acredito Que esse é o caminho Do grande Sabe Do grande sucesso político Das guardas municipais Então ali Quero parabenizar Todos vocês aí Nosso amigo Dantas Que não pôde estar presente Mas Todos vocês estão de parabéns Nosso amigo Pedro Bueno Que veio de Belo Horizonte Para nos prestigiar Nosso presidente Oséas Você que veio da cidade Lá de Santa Bárbara do Oeste Então é importante Eu quero falar para vocês Que hoje eu consegui Me sentir honrado Em ver tantas lideranças juntos E é isso aí Como eu falo A luta é de todos Um abraço E estamos juntos Perfeito Só avião Pedro Primeiro eu quero dizer Que eu tenho você como um ídolo Você Joris Moura Romário Policarpo Porque vocês Já estão vivendo Essa realidade Então você veio De Belo Horizonte A galera Era gente boa Que veio com você Ou não Você não está filmando A gente tem Uma turma Que a gente acaba Tendo que Agregar Essas missões Mas cara A vida é muito boa Sempre vai dar certo A gente tem que Se inspirar Em pessoas como vocês Que levam Essa energia positiva A esperança Para dias melhores Então esse simpósio Teve essa missão De alertar Pela gravidade Do momento Que vive a nação Zumarinho Acho que é um momento Crucial Nós temos que enfrentar Isso como uma guerra Mas sem perder O bom humor A energia Para que a gente possa Ter um bom sono Uma noite de sono E no outro dia Recalcular a rota Repensar Estrategiar Para que a gente possa Alcançar Um resultado Promissor As eleições Se aproximam E nós sabemos Que é um momento Fundamental Uma questão De sobrevivência Para as guardas Municipais Essa estratégia De guerra Porque Nós sabemos Que essa representação Vai mudar O futuro Da nação Zumarinho E também vai trazer Um futuro melhor Para o nosso país Perfeito Falas excelentes Que se complementam Gostaria de lembrar Que o nosso guerreiro Jones Moura Que não veio Porque está com suspeita Do Covid Dezenove Do Corona Que Deus abençoe E não só a ele Mas a todos os guardas Municipais Que estão também Vitimados Agora Ou que estão Em riscos Porque estão Na linha de frente Nós poderíamos aqui José Vito Júnior José Pedro Falar muitos assuntos Mas o que nós desejamos É o que o Pedro Bueno Diz em uma palavra Sobrevivência Não é querer o mais É querer sobreviver Sabe por que gente? Quando nós fazemos O nosso melhor Como se é escrito na Bíblia A gente faz para o outro É como se fizesse a Deus Você acha que Deus Vai nos abandonar? Se Deus é brasileiro Talvez ele seja Um pouco guarda municipal Porque faz com que Por meio nosso Nós possamos levar também A questão dos direitos Policiais militares Policiais federais Nenhum Nenhum Vai ser deixado para trás Todos juntos Mas a guarda tem o seu lugar Certo? É isso Vamos terminar assim? Dizendo que a vida Muito boa Sembra da certa Valeu galera Tamo junto Até a próxima A vida sempre vai dar certo Valeu galera